Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a fixação biológica de nitrogênio. Nós vamos entender um pouco de como que esse processo ocorre, um pouco do histórico desse processo, e entender como que estamos no atual momento, quais são as perspectivas, como está sendo a utilização desse processo tão importante para os ecossistemas. Bom, o que a gente tem que destacar? O que a gente tem que observar? Por que esse processo é tão importante para os ecossistemas? Simples. Por quê? Porque a maior parte do nitrogênio existente no nosso universo, no nosso planeta, ele está na forma de quê? Ele está na forma de N2. Então, é um dinitrogênio. Uma molécula, que ela é formada através de uma tripla ligação. Então, isso aqui traz uma estabilidade. Então, essa molécula é pouco reativa. Para quebrar essa ligação, é necessário uma quantidade grande de energia, o que dificulta muito. Então, são pouquíssimos os processos que conseguem fazer a quebra dessa ligação. Quando essa ligação é quebrada, e o N2, então ele passa por um processo de redução. Por quê? Porque ele vai se transformar numa forma combinada de nitrogênio. Nós dizemos que está ocorrendo um processo de fixação. Essa fixação, ela pode ocorrer por três maneiras. Uma maneira que ela é muito comum na natureza, que a gente diz que é por descargas elétricas. Uma maneira que ela tem sido vista como industrial, que é a base dos nossos fertilizantes nitrogenados. E esses dois processos, nós podemos dizer que são processos de fixação a biótipos, aonde não existe a participação de nenhum ser vivo. Porém, existe um processo de fixação realizada por alguns micro-organismos. Que a gente diz, então, que é um processo de fixação biológica. Bom, o que a gente pode dizer desse processo de fixação por descargas elétricas? Por que por descargas elétricas? Porque a quantidade de energia contida num raio, ela é suficiente, sim, para quebrar essa tripla ligação. E aí, quando esses raios quebram essa tripla ligação, ocorrem algumas reações secundárias que permitem que esse nitrogênio fique numa forma combinada. E aí, com a chuva, ele seja levado para o solo. Bom, mas se a gente pensar, qual é a relevância desse processo em termos dos ambientes agrícolas? Então, assim, em termos dos ambientes agrícolas, se a gente for pensar, a quantidade de nitrogênio que está sendo adicionado é muito baixa. Então, assim, talvez em ambientes mais extremos, em ambientes mais naturais, e dependendo da frequência dessas descargas elétricas, né, a gente possa ter uma relevância. Mas, de um modo geral, a quantidade que é fixada por esse processo é muito baixa. Bom, o processo industrial, ele é um processo de base de formação dos fertilizantes nitrogenados. É um processo conhecido como Haber-Bosch. É um processo que ele foi desenvolvido, né, por esses dois pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel. Haber-Bosch teve uma relevância, por quê? Porque ele descobriu como fazer isso termodinamicamente. Então, ele descobriu qual era a temperatura ideal, qual era a pressão ideal. E Bosch foi responsável por transformar isso em uma escala industrial. Então, hoje, era uma coisa feita apenas em laboratório. Ele conseguiu adaptar o processo de modo que fosse viável fazer isso em maiores escalas. Então, a base desse processo é a base que leva à produção dos fertilizantes nitrogenados. Então, destacando que, para fazer os fertilizantes, a gente tem um elevado gasto de temperatura e de pressão. Então, assim, o custo para fazer esses fertilizantes é altíssimo. E pior ainda é o risco que ocorre. Já existem vários, infelizmente, vários acidentes que ocorreram em indústrias de fertilizantes nitrogenados. E quando isso ocorre, é um acidente grave por causa dessas altas temperaturas e pressão. Mas, um processo muito mais seguro, um processo muito mais, assim, ecológico, né, um processo muito mais simples de acontecer, é o processo de fixação biológica. E cabe a gente destacar que, assim, a fixação biológica de nitrogênio, essa FBN, ela é realizada exclusivamente por procariotos, por micro-organismos. Então, aquela bela frase que a gente costuma dizer, nossa, a soja fixa tanto nitrogênio. A soja não fixa nada. Não é a planta que fixa. Quem está fixando nitrogênio são os micro-organismos que estão associados a ela. Então, nenhuma planta está fixando nitrogênio. Quem fica, fixa, são os micro-organismos. Micro-organismos que são chamados de diazotróficos. Por que que eles são chamados de diazotróficos? Porque esse termo, ele vem de diazoto. Azoto era o nome antigo que a gente chamava nitrogênio. Então, dinitrogênio, diazoto, trópico o quê? Modo de alimentação. Então, eles se alimentam, eles consomem esse diazotrófico. Tá, que micro-organismos são esses? Diversos. Bactérias e arqueobactérias. Grã-negativas, grã-positivas. Então, o que se observa é uma grande diversidade. Tanto morfológica, fisiológica, genética. E isso é importante por quê? Porque isso garante que com essa grande diversidade, esse processo ocorra nos mais variados ambientes. Então, a fixação biológica de nitrogênio não é restrita ao meu cultivo de soja. Não. Ele é um processo que ocorre em diferentes ambientes. Tendo uma grande, inclusive, resiliência. Ele é um processo que ele vem se mantendo ao longo dessa evolução que vem acontecendo. Bom. Então, essa diversidade, esses diferentes ambientes, faz com que os micro-organismos, eles tenham que ter algumas estratégias, algumas adaptações. Por quê? Porque tem ambiente, né, que tem muito oxigênio. Tem ambiente que não tem. A gente já sabe, né, que no solo a gente tem micronichos. Onde a disponibilidade de oxigênio é maior, aonde que é menor. E esses micro-organismos, a sua fisiologia é variada. Então, a gente tem micro-organismos cujo o metabolismo não tolera o oxigênio. Eles são o quê? Anaeróbios? São anaeróbios, certo? Então, assim, eles têm que conseguir proteger desse processo. Enquanto a gente tem outros que são totalmente aeróbios. Enquanto ainda tem uns que estão no meio do caminho. Eles conseguem utilizar o oxigênio, mas não em grandes concentrações. De um modo geral, em relação à fonte de carbono, a maior parte dos micro-organismos fixadores de nitrogênio, eles são quimio-organotróficos. Pouquíssimos são foto-autotróficos. E sendo quimio-organotróficos, o que a gente percebe? Que eles dependem de uma fonte de carbono orgânica. Então, isso traz uma limitação. Por quê? Porque o solo, ele é o quê? Um ambiente heterogêneo. Então, acesso a esse carbono não é em qualquer local do solo. Então, existem alguns nichos aonde esse carbono é mais disponível, aonde esses micro-organismos conseguem se manter e, assim, fixar nitrogênio. Bom, então, sabendo dessa variabilidade, a gente percebe que existem alguns que conseguem viver longe da planta, no solo livre. Por quê? Porque eles vão ter algum mecanismo para ter acesso àquele carbono orgânico que eles necessitam, os que forem quimio-organotróficos, ou aqueles que são foto-autotróficos. Tá? Então, eles vão ser micro-organismos que vão viver aonde? Eles até podem viver na risosfera, mas, se não tiver nenhum vegetal disponível próximo, eles podem estar naquele solo adjacente, solo ao redor. Tem outros que eles já são o quê? Associativos. Eles dependem da presença no vegetal para que eles possam estar associados. Alguns ficam na parte externa, na risosfera, e alguns têm a capacidade de quê? De adentrar naquele vegetal. Consegue ter o seu ciclo, o seu processo, internamente, sendo chamados de quê? De endocíticos. Bom, e tem aqueles que são mais especializados ainda, que, além de estar no interior do vegetal, eles vão estar fazendo o que a gente chama de simbiose. Eles vão, inclusive, formar uma estrutura específica para que esse processo de fixação biológica de nitrogênio possa ocorrer. Bom, então, o que a gente percebe? Juntando tudo. Então, a gente tem uma diversidade de micro-organismos. Alguns são de vida livre. Então, eles podem ficar no solo adjacente ou na risosfera. Outros já são mais o quê? Já são mais associativos. Eles vão ficar associados àquela planta nessa risosfera. Alguns desses, que são dito associativos, além de viver na risosfera, eles são capazes de adentrar ao interior dessa planta, vivendo nos espaços intercelulares, sendo chamados de endocíticos. E tem alguns, que são mais específicos ainda, que, além de adentrar na planta, eles vão estar vivendo no interior das células, formando, inclusive, estruturas específicas. São esses que nós chamamos de simbióticos, que vão estar formando uma simbiose com esse vegetal. Bom, todo micro-organismo fixador de nitrogênio apresenta a enzima nitrogenária. A enzima nitrogenase é a chave do processo de fixação. É ela quem catalisa essa transformação do N2 em amônia. Então, o N2 vai se transformar em NH3, posteriormente em NH4 amônia. Bom, então, o que a gente percebe dessa enzima? A reação que ela catalisa é uma reação que é o N2, que se transforma em NH3. Só que, percebam que, para isso acontecer, existe um elevado gasto energético. Para cada molécula de N2 que se transforma em NH3, 16 ACPs são necessários. Além dos ACPs, a energia também é necessária na forma de quê? Na forma de poder redutor. Então, elétrons também serão utilizados nesse processo. Alguma coenzima vai ter que ser a doadora desses elétrons. Então, a gente percebe que, para essa enzima poder catalisar esse processo, é necessária uma fonte energética. Bom, a estrutura dessa enzima, ela é uma estrutura bem complexa. Então, a gente pode dizer que ela tem, no mínimo, duas subunidades. Uma subunidade onde a gente chama de ferroproteína. Então, uma subunidade onde ela tem a presença de ferro. E uma outra subunidade que a gente chama de ferro molibdênio. Então, ela tem uma estrutura que é um pouquinho mais complexa. Bom, só existe esse tipo de estrutura? Não. Existem micro-organismos diversos, e que, inclusive, a estrutura da nitrogenase pode apresentar ligeiras diferenças. Onde a gente pode ter nitrogenases alternativas. Como, por exemplo, uma nitrogenase que só tem apenas ferro. Então, as duas subunidades são formadas exclusivamente por ferro. Uma nitrogenase que, ao invés do molibdênio, tem a vanádio. Então, assim, existem já relatos de micro-organismos com essa variabilidade na nitrogenase. E por que é importante a gente entender essa questão da nitrogenase? Porque a gente vai começar a perceber que, para essa enzima funcionar, esses elementos têm que estar disponíveis. Então, por exemplo, uma planta que esteja deficiente em molibdênio, ela pode ter dificuldade de quê? De ter esses micro-organismos que vão estar ali fazendo esse processo. Por quê? Porque a planta vai ser um dreno maior, né? Então, qualquer molibdênio que tenha, ela vai estar sudando. Não vai sobrar molibdênio para os micro-organismos usarem na sua nitrogenase. Então, em determinados casos, uma suplementação com esses elementos pode favorecer a fixação. Então, tem vários trabalhos que demonstram que uma suplementação com molibdênio melhora a eficiência da fixação em algumas situações. Bom, mas por que ela é tão complexa assim? Não é só pegar o N2 e transformar em NH3? É. Só que a gente viu que diversas outras coisas acontecem paralelamente. Então, para que isso aqui possa ocorrer, existe um gasto de ATP associado. Então, existem subunidades justamente para garantir isso. que existam sítios para que essas reações paralelas aconteçam. Então, o ATP, ele está sendo gasto. Elétrons estão sendo gastos. Então, a ferredoxina reduzida, ela sai desse processo oxidada, ela vem aqui doar elétrons. E com isso, através de diferentes reações, a gente consegue, o micro-organismo consegue que o N2 se transforme em NH3. Bom, essa enzima nitrogenase, então, ela tem algumas características marcantes. Ela contém ferro, molibdênio ou vanadio, vai variar dos micro-organismos. Ela necessita de magnésio como cofator. Então, isso é uma coisa importante. Então, além do ferro, molibdênio e, às vezes, o vanadio, então, ainda precisa do magnésio. Ela é inibida pela presença de amônio. E isso aqui é interessante da gente ter em mente. Por quê? Porque a reação, ela forma amônia, que posteriormente é rapidamente transformado em amônio. Amônia é o gás. No meio líquido, ali no ambiente solo, a gente vai ter amônio, NH4. Então, percebam. É uma reação que leva à formação de amônio. É uma reação barata? Não. É uma reação altamente custosa. Então, percebam. Que se existe a disponibilidade de amônio, para que esse processo vai ocorrer? Então, se a gente lembrar, muitas enzimas, elas são reguladas por diferentes fatores. Um desses fatores é o próprio produto da reação. É o caso da nitrogenase. Então, quando existe uma disponibilidade de amônio, uma maior concentração de amônio, essa enzima, ela tem a sua velocidade reduzida. Ela tem a sua atividade inibida. Por isso que tem muitos relatos de quê? De processos aonde a adubação nitrogenada, ela interfere, ela prejudica a fixação de nitrogênio. Bom, então a gente já sabe que ela gasta energia. E tem duas coisas aqui que são bem interessantes. Por quê? Porque essa enzima, ela também utiliza o H2, o hidrogênio. Ela também vai formar esse H2. Um processo que nós chamamos de evolução de hidrogênio. Então, esse processo de evolução de hidrogênio, junto com esse processo aqui, qual? Aqui. Por quê? Porque além do N2, ela também consegue reduzir outras moléculas que apresentam triplas ou duplas ligações. Uma dessas moléculas é o acetileno. Então, ao invés de você disponibilizar o N2, você pode disponibilizar o acetileno. Por quê? Porque essa enzima também vai pegar essa molécula e vai reduzir. Então, esses dois processos, o ARA, atividade de redução de acetileno, e a evolução de hidrogênio, eles são muitas vezes utilizados para medir a atividade dessa enzima. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas para medir a atividade dessa enzima. E por último, é uma característica, assim, altamente relevante dessa enzima. Ela é sensível ao oxigênio. Então, isso aqui é algo que a gente não pode esquecer. Porque a nitrogenase, ela é sensível a esse oxigênio. Mas a gente tem muitos micro-organismos que são aeróbicos, e a gente tem no solo um ambiente, muitas das vezes, aeróbico. Então, o oxigênio, ele vai estar presente ao redor, tentando estar presente ao redor dessa enzima. Bom, então, nesse caso, a gente tem um problema. A gente tem um problema, que a nitrogenase é sensível ao oxigênio. Então, você faz necessário alguns mecanismos que protejam essa enzima do oxigênio. Bom, cada micro-organismo, ao longo da evolução, desenvolveu um processo, um mecanismo, para conseguir proteger a nitrogenase. Então, a gente vai ver alguns processos e vai entender essa variabilidade que ocorre. Então, em função da especificidade do tipo de micro-organismo, o mecanismo que ele usa é diferente. Bom, o primeiro mecanismo é o mecanismo que nós chamamos de proteção respiratória. O que seria essa proteção respiratória? O oxigênio é usado aonde no processo de respiração? Se a gente lembrar, o oxigênio, ele é o quê? Ele está lá no final da cadeia respiratória. Ele é o aceptor final de elétrons. Então, os elétrons fluem para o oxigênio e ele se transforma em água. Elétrons, oxigênio e água. Ou seja, o oxigênio vai sendo consumido no processo respiratório. Então, esses micro-organismos aqui, azotobacter, o que eles fazem? Eles aumentam a sua taxa respiratória para poder utilizar o oxigênio. Então, basicamente, qualquer oxigênio que chega, que está sobrando ali, eles usam nesse processo de respiração. Só tem um problema. Quando a gente pensa em respiração, a gente não pode esquecer que alguma biomolécula está sendo consumida. Então, a gente tinha aprendido lá, né? Glicose. Glicose, piruvato, acetilcoácico, cloditrébio. Ou seja, então, no processo respiratório, carbonos orgânicos, eles são consumidos normalmente para quê? Para que que faz esse processo de respiração? Para produzir energia. Mas, nesse caso aqui, quando a azotobacter está fazendo isso, o maior objetivo dele não é a produção de energia. Ele faz um processo que não está acoplado. Ele respira, mas não é para produzir ATP. Existe um mecanismo onde você pode desacoplar a respiração, o fluxo de elétrons, da síntese de ATP. E ele faz isso. Ah, que maravilha. Então, ele consegue. Então, olha de novo. Ele está gastando com carbono orgânico e não está ganhando em ATP. Ou seja, ele está desperdiçando o carbono orgânico. Uma coisa que muitas das vezes é tão rara no solo e ele está tendo que desperdiçar. Então, esse processo é um processo onde o micro-organismo até consegue controlar um pouco a taxa de oxigênio. Porém, isso implica num gasto excessivo de carbono. Uma outra possibilidade é ele fazer o quê? Bom, ele pode mudar a estrutura dessa enzima de modo que os pontos aonde o oxigênio iria se ligar, esses pontos ficam protegidos. Então, ainda que exista oxigênio ao redor, ele não vai prejudicar totalmente a enzima. Como assim? Quando o oxigênio se liga à enzima, ele se liga e ele não se solta mais. Então, essa enzima, ela fica inativada para sempre. Então, a ligação do oxigênio inativa a enzima. Essa proteção conformacional, não. Ela é uma mudança na estrutura, só que é uma mudança temporária. A enzima, ela pode estar numa forma ativa, ela pode estar numa forma inativa. Só que pensem, se tiver muito oxigênio ao redor, ela vai passar a maior parte do tempo numa forma inativa. Porque se ela mudar a estrutura, o oxigênio vai poder se ligar. Então, é um mecanismo de proteção, só que isso implica que se o ambiente tiver uma alta concentração de oxigênio, esse micro-organismo não vai poder estar fixando naquele momento. Bom, uma outra possibilidade é fazer o quê? Criar uma proteção ao redor da célula. Então, alguns micro-organismos liberam muitos exopolisacarídeos extracelulares. O que que quer dizer isso? Eles vão liberar carboidratos, eles vão liberar uma goma ao redor da célula. Isso cria uma camada. Uma camada que dificulta a penetração, a difusão desse oxigênio para o interior da célula. Então, o ambiente ao redor está cheio de oxigênio. Só que poucos vão conseguir atravessar essa barreira e entrar no interior da célula. Então, esses exopolisacarídeos, eles criam essa barreira dificultando a entrada do oxigênio. Bom, imagine uma célula pequenininha. Aí entrou uma molécula de oxigênio lá. Opa! Uma não, vamos botar dez moléculas de oxigênio. Então, uma célula pequenininha. Agora, imagine uma célula grande. Entraram as mesmas dez moléculas de oxigênio. Proporcionalmente, aonde a concentração de oxigênio vai estar maior? Na pequenininha. Nessa, ela tem um espaço reduzido. Então, dez moléculas de oxigênio aqui dentro, elas já vão estar ali facilmente acessando todo o conteúdo celular. Enquanto a outra grande, o oxigênio tem que ficar procurando. Logo, alguns micro-organismos fazem o quê? Aumentam o volume da sua célula. Aumentam essa relação superfície-volume. De modo que elas vão ficar maior. Dispultando aí esse encontro do oxigênio com a nitrogenase. Vocês repararam que esse azotobacter apareceu em vários momentos? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, muitas das vezes, esses mecanismos de proteção, eles não são usados isoladamente. Então, pode acontecer uma combinação desses mecanismos. É o que acontece com o azotobacter. Ele é um micro-organismo de vida livre. Então, imagina. Ele está exposto às variações ambientais de uma maneira muito mais intensa do que o micro-organismo endofítico, do que o micro-organismo simbiôntico. Então, ele precisa garantir proteções alternativas para que ele se defenda dessa variação de oxigênio. Bom, aí, alguns micro-organismos, eles podem tentar formas alternativas. Uma forma alternativa interessante é essa forma aqui que a gente tem, que ocorre já no azotospirilo. O que é essa forma aqui? O azotospirilo, ele já é considerado um micro-organismo micro-aerofílico. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ele, o metabolismo dele, precisa de oxigênio. Só que a nitrogenase, ela é sensível. Então, o azotospirilo, ele evoluiu para viver num ambiente que tem oxigênio suficiente para ele respirar, mas que essa concentração não seja suficiente para inibir a nitrogenase. Então, por isso que ele vive num ambiente micro-aerofílico. E como é que ele faz isso? Se o ambiente não está adequado, o que que ele faz? Bota as pernias. Bota o processo dele, bota a célula dele para se movimentar. Então, esses micro-organismos, eles apresentam o que a gente chama de movimento ondulatório. Eles são capazes de se locomover procurando um ambiente onde a concentração de oxigênio esteja mais adequado, tá? Então, uma característica que a gente consegue visualizar, entender um pouco esse processo, é o que acontece num meio semissólido. O meio semissólido, ele é frequentemente utilizado para esses micro-organismos fixadores de nitrogênio que têm esse processo. Bom, o que que a gente percebe? O meio semissólido, ele é uma matriz, um tanto quanto assim, uma gelatina mole. Uma gelatina bem molezinha. Então, o micro-organismo, quando você coloca ele, você coloca ele assim, ó. Por aqui. Você faz a inoculação, coloca ele no meio do meio. E esse micro-organismo aqui, ele vai começar a se difundir. Tá? Então, ocorre a formação que a gente chama de uma película. Essa película protetora aqui, ela vai dificultar a entrada do oxigênio. Então, o micro-organismo, ele consegue viver aqui de uma maneira o quê? Que ele tem oxigênio suficiente para ele respirar, mas que essa concentração não é suficiente para inibir a nitrogenada. Então, muitas das vezes, quando a gente quer avaliar a presença desses micro-organismos fixadores de nitrogênio, a gente utiliza esse meio semissólido para observar a formação dessa película. Um outro tipo de proteção é esse que a gente chama aqui de formação de umas células especializadas. O que é isso? Esse é um tipo que ocorre em algumas cianobactérias. Elas são fotossintetizantes. E a gente tem aí a nabaena e a nostoc como principais representantes. O que essas cianobactérias fazem? Elas vivem de uma forma que as células delas vão ter uma diferenciação. Como assim? Elas vão ter a célula vegetativa, mas elas também têm uma célula que a gente chama de heterocisto. Esse heterocisto tem algumas características marcantes. Por que esse heterocisto tem características marcantes? Ele apresenta uma parede mais grossa Então, olha que legal. Se essa parede é mais grossa, a entrada do oxigênio já fica dificultada. Nesse heterocisto, a gente vai observar também o quê? Que essa parede mais grossa dificulta a entrada do oxigênio e que a gente tem diferentes processos acontecendo aqui. Então, a nitrogenase, ela está aqui realizando essa fixação de nitrogênio. Só que esse nitrogênio não é feito exclusivamente para essa célula. Então, ele vai ser transportado para as outras células, para as células vegetativas. Só que a gente já viu que para fazer a atividade da nitrogenase, tem um gasto de quê? Um gasto de energia na forma de ATP. Então, a gente vê que a célula vegetativa, ela já vai estar dando, fornecendo o quê? Carbono orgânico para que esse processo possa ocorrer. Tá? Então, assim, existem algumas variações, como vocês podem estar percebendo aqui, mas a gente não vai entrar nos detalhes desse processo aqui, não. Tá? Tá? E, por último, e o mais evoluído mecanismo de proteção é o mecanismo que ocorre durante a nodulação. Então, nesses processos de simbiose, ocorre a formação de uma estrutura especializada. Então, esse tecido, onde a gente tem esse nódulo, ele só ocorre naquela planta quando a bactéria, que vai gerar essa simbiose, ela está presente. Então, a bactéria sozinha não vai ter o nódulo, a planta sozinha não vai ter o nódulo. É necessário essa conversa. E o que a gente percebe ali? Então, esse nódulo, ele tem uma característica marcante. Por quê? Porque ele tem a presença de uma proteína chamada de legmoglobina. Lembra da hemoglobina que nós temos? Ela não transporta oxigênio no sangue? A legmoglobina, ela faz um processo similar. Ela transporta o oxigênio para o interior desse nódulo. Então, esse transporte de oxigênio, ele vai ocorrer como? Na concentração adequada. Então, a legmoglobina garante que só entre o oxigênio necessário para a respiração. Só entre o oxigênio necessário para a produção de ATP. Com isso, a nitrogenase, ela pode trabalhar sem problema algum. Ela não vai sofrer a interferência desse oxigênio. E essa legmoglobina, ela tem uma característica de quê? De quando ela está na sua forma ativa, quando ela está funcionando, ela apresenta uma coloração vermelha. Por isso que muitas das vezes, quando a gente vai em campo e a gente pega um nódulo, a gente corta esse nódulo para observar se ele está vermelho. vermelho. Por quê? Porque quando esse nódulo está vermelho, é sinal de que a legmoglobina está ativa, ela está funcionando. Logo, provavelmente, esse nódulo, ele está com a sua nitrogenase ok. Por quê? Porque a legmoglobina garante que a nitrogenase fique protegida do excesso de oxigênio. Bom, há micro-organismos que fixam nitrogênio, que são considerados de vida livre, eles podem ser tantos aeróbios quanto os anaeróbios. São micro-organismos, assim, que têm uma grande relevância nos ambientes naturais, eles contribuem muito para esse processo nos ambientes naturais, embora eles não sejam, assim, tão falados quando a gente fala de ambientes agrícolas. só que, assim, esses micro-organismos, eles têm uma história que está, assim, muito relacionada ao estudo da fixação. Então, a gente tem que chamar atenção para a importância desses micro-organismos no que eles propiciaram em termos de descoberta da fixação. Então, falar desses micro-organismos de vida livre é falar um pouquinho da história da fixação biológica de nitrogênio. História essa que começou com a Zotobacter e com a pesquisadora Joana Doberain. Então, assim, esse trabalho aqui é um trabalho de 1953, é um dos primeiros trabalhos que essa pesquisadora realizou. A Joana Doberain, assim, ela foi a pesquisadora chave nos processos de fixação biológica de nitrogênio. Não só no Brasil, no mundo. Então, assim, ela é que abriu muitas das portas para que esse processo pudesse se tornar o que ele é hoje. Então, em 1953, ela publica esse primeiro trabalho sobre a Zotobacter em solos ácidos. E, nesse trabalho, ela começa a perceber o que está acontecendo em solos considerados mais ácidos. ela percebe que existe um micro-organismo que está um micro-organismo que está beneficiando aquele ambiente. A maior parte desses trabalhos foram realizados no Rio de Janeiro. Lembrar para a agrobiologia, que na época se chamava Centro Nacional de Ensino e Pesquisa Agronômica. Não, perdão. Esse trabalho foi realizado no Centro Nacional de Ensino de Pesquisa Agronômica. Mas, muito desse processo ela veio realizando ali junto àquele ecossistema que existia ao redor. Então, em seropédica, nessa embrapa agrobiologia, muitas coisas aconteceram. Então, ela era uma jovem pesquisadora em 1953, 1954, e ela veio fazendo grandes descobertas. O que ela descobriu logo na sequência? Ela descobriu que esse micro-organismo ele ficava o quê? Associado às culturas. Então, o trabalho dela com o Paspalo foi um trabalho que teve grande relevância. Então, o Azotobacter ele começou a perceber a associação dele com os vegetais. Então, esse trabalho já é de 1966. O que mais ela começou a perceber? Então, ela percebeu que não era só o Azotobacter. Existiam bactérias de outros gêneros que estavam associadas a essas plantas. E por que isso é interessante? Porque ela percebeu um processo de fixação assimbiótica ocorrendo nessas plantas. por quê? Porque já se conhecia o processo de fixação simbiótica. A nodulação já era conhecida. Porém, esse processo assimbiótico onde a planta podia ser beneficiada era algo novo que estava surgindo. Então, ela percebeu que diferentes diferentes gêneros de bactérias eram capazes de fazer essa fixação de nitrogênio de forma assimbiótica. Porém, que beneficiaria a planta. Então, ela foi vendo isso em quê? Em diferentes culturas. Então, já em 68, ela já estava trabalhando o quê? Com sorbo. Então, ela foi vendo que diferentes características e culturas podiam ser beneficiadas. Então, ela começa a ter diferentes experimentos em casa de vegetação, em campo, para trazer essas descobertas. Então, a Zotobacter e a Benjerinca foram os principais gêneros que ela trabalhou dessas bactérias de vida livre. Já em 1973, ela já partiu para um trabalho em cana-de-açúcar. Então, percebam, a maior parte da descoberta se veio a partir de uma gramínea, de um capim, que ela prestou atenção que aquela planta, mesmo sem adubação, ela permanecia verde. E aquilo ali despertou nela a curiosidade. Só que ela não parou naquela cultura. Ela foi observando, ela foi trabalhando com diferentes culturas e percebendo que aqueles micro-organismos, eles tinham capacidade de se associar a diferentes culturas. Até que chega em 1975. Por quê? Porque é em 1975 que ela conhece, que ela descobre quem? O Azospirino, que na época era chamado de Ispirino. Então, o Azospirino, ele foi descoberto pela Joanna Doberine em 1975. O gênero Azospirino, com as diferentes espécies capazes de fixar nitrogênio, como o Azospirino nipofeno, que teve uma grande contribuição, ainda tem até hoje, em termos de fixação biológica de nitrogênio. Então, assim, a Joanna Doberine, ela foi um marco na ciência. O trabalho dela fez com que diferentes culturas pudessem ser beneficiadas. A gente fala muito da soja, porque a soja teve uma característica marcante, porém, a contribuição dela a nível mundial é imensa. Então, se você fizer uma busca no Google, se você fizer uma busca no YouTube, você vai encontrar diferentes sites, diferentes homenagens a essa pesquisadora. Eu tive a privilégio, né, privilégio, eu posso dizer, de conhecê-la em vida. Eu trabalhei no mesmo laboratório que ela trabalhou. Então, assim, eu fui orientada pelos orientados dela, né, então, ela formou pesquisadores que vieram atuando e continuam atuando até hoje. Então, eu fui orientada por uma ex-orientada dela, né, ela lembrava a agrobiologia. Então, assim, o legado que ela deixou é imenso, a gente precisa conhecer, a gente precisa falar sobre isso, né, então, diferentes meios de comunicação ressaltam isso, embora, se a gente parar para pensar, ela ainda é pouco conhecida no Brasil. Ela é conhecida nesse nicho agronômico, nesse nicho que se dispõe a estudar o solo, se dispõe a conhecer os micro-organismos que ali estão. Porém, a relevância do trabalho dela deveria ser mais amplamente divulgada. Né, então, assim, ela trabalhou até, realmente, o corpo dela ter condições, né, e mesmo quando ela já não tinha mais condições de trabalhar efetivamente, ela ia para o laboratório, ela estava lá presente, querendo acompanhar o que estava acontecendo. Tá, e é algo que, assim, a gente tem que entender por que que a soja, ela teve essa característica. Porque a doutora Joana, ela teve, assim, a decisão de, durante o melhoramento da soja, ela teve a decisão de enfrentar e não deixar que aquele melhoramento, ele fluísse no sentido de quê? De ser responsivo à adubação nitrogenada. Não. a nossa soja, ela teve um melhoramento que ele foi responsivo ao quê? A inoculação, a fixação de nitrogênio. Então, percebam, ela não trabalhou só com azospirilo, ela não teve só relevância com azospirilo. Se a gente está falando de soja, a gente está falando de quê? De risóbio, de bradrisóbio, a gente está falando de culturas nodulantes. Então, a influência dela nesse processo é muito mais ampla. Então, o que que a gente percebe? Esse aqui é um trabalho que foi publicado, uma reportagem publicada na revista Veja em 2003, se eu não me engano. Então, traz uns dados assim já antigos, né? Mas, esse gráfico ele é bem interessante, porque ele dá para a gente uma dimensão do que que veio acontecendo. A gente observa que ao longo do tempo, a produção e a produtividade aumentou da soja, porém, isso não causou um aumento, não, pelo contrário. Isso causou o quê? Uma economia em adubos nitrogenados. Por quê? Porque a nossa soja, ela é cultivada basicamente sem aplicação de adubos nitrogenados. Então, a maioria dos produtores não fazem uso de adubação nitrogenada no cultivo de soja. e isso faz com que a gente tenha essa competitividade que a gente tem até hoje. Então, é necessário que a gente conheça esse legado que ela deixou. Lá no Ava, eu coloquei alguns vídeos, estou colocando alguns materiais para que vocês possam aprofundar e conhecer um pouco mais dessa pesquisa do.